Serrão, o Piperno diz que o presidente tocou o coração dele, e o seu? Olha, o meu coração é leviano e de pedra. Saudações, meus amigos e amados haters. Tocar meu coração é muito difícil. Eu acredito muito no presidente Bolsonaro como alguém altamente pragmático. Ele entendeu que tinha que mudar esse comportamento. Não acredito no Jairzinho Paz e Amor. Essa figura simplesmente não existe. Ela é tão fictícia quanto a oposta dela, que é a que a esquerda tenta desenhar do Bolsonaro fascista. Ela também não existe. Bolsonaro é um cara diferente, é um cara sincero. Tecnicamente falando, é o tiozão do churrasco. É aquele que fala as coisas que ele pensa, às vezes de maneira inconveniente, mas ele tem a coragem de dizer. E tem feito isso. Só que isso, às vezes, na estratégia de comunicação, estraga tudo. Gera para ele mais desgaste do que benefício para a imagem. Então, Bolsonaro agora é ponderado. Está tentando ter um comportamento mais ponderado. Isso sim, com clareza, é depois dessa conversa, desse rearranjo com o Centrão e com a carta de Michel Temer, para parar com oposições inúteis, que só levariam ele ao aumento do desgaste. O desgaste dele vai continuar. Os opositores dele não darão trégua. Mas, como aquela música, tudo muda o tempo todo. Por exemplo, ele deu uma entrevista para uma revista que é controlada por um grupo econômico que tem interesses em grandes negócios no Brasil. Por exemplo, o grupo que está por trás da Veja quer ter possibilidade de trabalhar nas privatizações que vão acontecer utilizando moedas podres que eles adquiriram de montão. Então, eles querem fazer negócios. Eles têm interesses no dinheiro acima de tudo. Então, eles também têm a capacidade pragmática de entender que não dá para ficar brigando o tempo todo com o presidente da República. Então, o que nós estamos vendo agora é uma situação que atende aos dois lados. Ao Bolsonaro, que quer parar de dar soco na sombra, e aos opositores dele, que também sabem que não vale a pena brigar com o governo, que isso pode representar prejuízos de bilhões. Pragmatismo acima de tudo.